Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? E aí galerinha, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje, cara? BR-427, sentido Caicó, vocês ficaram agora há pouco tempo aí, quem assistiu o vídeo anterior, Jardim do Ceridó, agora sentido Caicó, vai ficar na estrada e depois Caicó. Bom dia, Raíssa, eu tô aqui com a Raíssa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dona Nenê também tá comigo nessa expedição. Bom dia, pessoal. Eita, expedição Ceridó 2, Caminhos do Ceridó 2, hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, são 10 horas e 57 minutos, 10 horas e 57 minutos. Saímos de casa, era 4 e 40, mas por quê? Tá indo parando tudo que é lugar, gravando pra cima e pra baixo, é, gravando conteúdo pra vocês. Já tamo aí na estrada um tempão, gravando esse conteúdo pra vocês. Alôzão pra galera nova que tá chegando no canal, pra aquela galera que já tá com a gente aí também no canal, show de bola? Bora-se embora aqui de estrada. Agora vocês vão ficar com o BR aqui, ó. BR-427. E vamos atrás aqui, ó. O caminhão que tá levando aí o oxigênio aí, ó. Acho que é oxigênio, é isso mesmo. E pega umas curvinhas cabulosas, né, gente? Então nós vamos se segurando aqui. Atrás dele aí. Ó. Não podemos fazer ultrapassagem, pessoal. Vocês tão aí, dupla faixa contínua aí, ó. Não pode ultrapassar. Beleza? Então vamos aguardar o nosso momento propício de ultrapassar. Beleza? Fazer ultrapassagem com segurança. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue gravar pra vocês aí a ultrapassagem. Vamos esperar o momento propício aí, né? Pra galera que vai pra BR, vai pra estrada aí, ó. Tem que ter paciência, galera. Esse vídeo aqui é um vídeo de BR. Vai ser só estrada aqui pra vocês. Vocês verem aqui, ó. Vamos... Tô atrás desse veículo. É um veículo mais lento, né? Um caminhão com oxigênio aqui, ó. Aqui é propício? É. Mas dupla faixa contínua, pessoal. Não dá certo. O que é que eu vou fazer? Vou tá arriscando, né? Beleza? Aqui, ó. Eu até posso. Mas não devo, ó. Entendeu? Não devo. Até porque, ó. Aqui não há condição. Subidinha. E a gente vai com paciência. E mostrando pra vocês que às vezes o cara... Vocês pegam a estrada e tá aí e fica foito. Quer chegar. Eu quero chegar. Eu quero chegar. E aí tem um veículo mais lento na pista. E você fica. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar? E essa rodovia até parece tranquila. Até parece, pessoal. Rodovia, às vezes, ela parece tranquila. Mas ela não é tranquila. Beleza? Vamos lá agora, ó. Senta para a esquerda. Dá pra mim fazer? Aqui é que era o ideal. Mas não tem ninguém, ó. Senta para a direita. Conseguimos outra passagem com sucesso. Não vinha nenhum veículo. Vinha alguns metros até alcançar ali a faixa CRT da Lido. Mas estava tranquilo. Já dava pra mim fazer a ultrapassagem. Fiz com tranquilidade. E fiz sem correr risco. Sem arriscar a minha vida, da minha família. Nem de uma outra família que possa estar vindo em sentido contrário. Não é verdade? Então, assim, esse vídeo aqui, nós vamos dar algumas dicas aí pra vocês de condução numa BR. Beleza? Ó. BR tranquila, né? Ó. Sossegada. Mas ela tem umas curvas aqui na 427 que são bem complicadinhas. Entendeu? Então a gente vai conversando aqui sobre BR com vocês. Até a gente chegar ali a cidade de Caicô. Beleza? Ó. Aqui, pessoal, nós já temos um cenário diferente, né? Quem vem acompanhando esses vídeos nossos aí, desde o início, lá nós começamos na cidade de Tangará. Se você puxar todos os vídeos aí, ó. Aqui, ó. Limite de município. Jardim do Ceridó. Já estamos no município de Caicó. É. A cidade do Boné. Antigamente era famosa a cidade do Boné, né? É. Do açougue de bães. Da carne de sol. Da carne de chá. Do queijo. Eita! Queijo de Caicó. Tem pareia não, gente. Tem pareia não. Mas vamos embora. Então, às vezes, você tá aqui numa BR, né? Dessa. Sim. Tava falando sobre o cenário, né? Desculpa. É tanta coisa. Quando nós saímos ali da cidade de Tangará, tava tudo verdinho, né? Depois, nós começamos aí tudo verdinho até com a nova. Aqui também tá um pouquinho, ó. Mas você vê que a paisagem já muda um pouquinho mais, né? Já tem um pouquinho de verde. Tá verdinho, mas tem já aquela coisa mais seca, mais tal, né? Porque o calor, gente, tá muito forte aqui. Tá muito quente. Choveu, ali deu uma chufadinha, mas não segura a onda, não. Mas tá verde, ó. Tá verde. E aqui por dentro, que a gente chama capoeira, né? Esse capoeira aqui por dentro, muita pedregulho e tudo. É meio seco. Aqui na beira da rodagem que eu mudei, né? O interiorano fala assim. E eu me considero também, né? Na beira da rodagem, Rob. É, vamos lá pra beira da rodagem. Vai esperar o ônibus passar. Antigamente o cara saía do interior. E a da antiga vai lembrar. O pano ali, você pode dar um alô pro amigo Primo Júnior. Tá lá em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Primo, quantas vezes a gente ia lá pra beira da rodagem, né? O Cílio Nascença. É... Nascença, Rio do Meio, Baldum Areis. A gente ia pra pegar o ônibus, aí tinha que sair andando. Então ia no Caçoá, no Jumento, é. Pra poder... Andava aí uns 13km aí, 12, 13km. Pra pegar um ônibus na beira da rodagem. Histórias pra contar. Ele tem um bocado, viu? E eu falando com vocês e vou mostrando o cenário, ó. Ó, as curvinhas, ó, acentuadas, ó. Então, ó. Passamos ali, nos deparamos com bastante veículos pesados, caminhões, né? Agora não, tá tranquilo, ó. É, sossegado. Como é que tá a BR-427? Tá muito boa. Tá boa, realmente, tá, ó. Asfalto primeira. Ó lá, aqui, ó. Subidinha aí, ó. Boa. Aqui, acolá, tem um remendozinho, mas tá muito boa. A gente pode falar que tá muito boa. Aqui também, pessoal, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem muito animal que passa na pista aqui. Principalmente pra quem vai trafegar à noite. Aqui do trecho aqui, Corrachos Novos, Acari, Caicó, Jardim do Ceridó aqui, Caicó. Tem que tomar muito cuidado, viu? É, às vezes tem animal que atravessa aqui a pista, mas eu tenho que tomar cuidado, principalmente pra quem vai trafegar aqui na BR à noite. Beleza? Então, vambora aí, ó. Curtam aí a BR-427. Ó, de vez em quando você vê uma pista tranquila dessa. Aqui é Barra da Espingarda, pessoal. E a senhora passando aqui, ó. Provavelmente vai pegar o ônibus, esperar um carro, né? Vim pra Caicó. Você vê, do nada... Vocês viram aí, pessoal? Sem uma bicha dessa, uma BR dessa tranquila, não tem ninguém. Do nada, apareceu aquela senhora atravessando. Então... Ah, parece... Ah, mas é tranquilo, Raul, você tá no controle. É... Você tem que tá no controle mental, físico, né? Tem que ter um controle físico também. E mental, né? BR não é brincadeira, não. Caicó, 10KM, São Fernando, 31, Tabuleiro dos Batistas, Timbaúba dos Batistas, desculpa. 36. Vocês estão vendo aí, galerinha? Ó. Curva, ó. Acentuada. Bastante curva aí, ó. Próximo aqui à cidade de Caicó. Bastante curva. Então, muita atenção aí pra quem vai... E não conhecia essa BR-427, tá vendo agora pela primeira vez. E vai utilizar nela. Estamos aqui no quilômetro 88 da BR-427. A famosa 427. Galerinha, tamo chegando aqui próximo à Caicó. Daqui a pouco a gente vai encerrar esse vídeo. Esse vídeo foi assim, de BR, pra vocês ficarem ligados nos próximos vídeos aí. Vai ter bastante conteúdo de Caicó, né, Raíza? Vai. Vamos mostrar aí bastante coisa de Caicó. São vídeos inédidos aí no canal. Inédidos, inédidos. É, inédidos. Mais uma curvinha aí, ó. Que exige aí, ó. Concentração. Sei que muitos de vocês são estradeiros. Vamos lá, estradeiro. Mandar um alô pro amigo Marco Ramos. Marco Ramos da BR. Não sei se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já até... Talvez tenha me encontrado com ele. Tá vindo aqui pra Paraíba, já deve estar lá. E talvez a gente se encontre aqui, Natal, no Bando Norte. Ó, Caicó, 5KM, São Fernando, 26, Timbaúba dos Batistas, 31, não é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Queimaram aqui. Acho que essa aqui é o calor mesmo, que toca fogo aqui, ó. Agora, jogar uma pilva de cigarro aqui. Meu Deus. Já vai embora. Tá queima tudo. Eita, que coisa boa. Pra quem gosta de estrada, o vídeo é top, hein? Rapaz. Simbora. Meu amigo João Batista. João Batista Lima Baixo, também tá acompanhando. Sempre a gente aí no canal. Aquele alusão aí. Meu amigo Frank, lá de Rondônia. Aquele alusão pra você, meu amigo. Rondônia. Se Deus assim nos permitir, a gente chega aí, viu? Se Deus quiser, a gente chega aí. Ó lá, ó. Vamos simbora. Ele quer que eu vá lá buscar açaí. Já pensou, Raizinho? Meu amigo Frank, é... Açaí lá em Rondônia. Top, hein? Top, 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 top. Pensa. Pessoal, vamos encerrar o vídeo? Vamos encerrar, Raizinho? Estamos chegando aqui na cidade de Caicó. Vocês vão ficar na vontade. Só no aguardo. E se eu gravar agora, vocês não vão querer assistir o próximo. É, tem que assistir o próximo. vídeo? Robson, eu já tô naquela, não aguardo pra assistir. E aí? Vamos já mostrar na vontade? Olha, já tô vendo o Caicó daqui, hein? Vamos encerrar? Raizinho tá dizendo, encerra, encerra. Vai, não enrola não. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Fiquem na graça, na paz de Deus. Fui. Assiste o próximo vídeo. Caicó.